O Afroempreendedorismo vem como um afrontamento mesmo, né? Vem com força, né? Estamos e consumimos. Empresas que não têm, que eu não me vejo, que não me representam, eu não compro. Estamos produzindo o que nós consumimos. A maquiagem com o meu tom de pele, a roupa com as minhas curvas. A Cresparia tem três frentes, né? A assessoria acadêmica, a produção cultural e a saúde bem-estar, né? Que é o que a gente tem feito. A ideia é um trabalho feito por profissionais pretos, por afroempreendedores pretos para pretos. E o que que, além da produção cultural preta, o que a gente poderia oferecer? Foi quando a gente pensou nas nossas especialidades profissionais. A minha, no caso, é relacionada à área da saúde. Eu atendo pessoas que, dentro do próprio ambiente de trabalho delas, pessoas que ou ficam muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, ou praticam movimentos repetitivos de alguma forma. E, dentro desses ambientes, eu sempre percebi que muitas pessoas que precisavam desse tipo de tratamento, devido à terceirização do setor de limpeza e manutenção das empresas, elas ficavam excluídas desse momento de tratamento. Pô, mas elas fazem parte do mesmo ambiente de trabalho que essas outras pessoas, sejam executivas ou pessoas de negócios, fazem parte também. Não que uma anule a outra, relacionado à quantidade de estresse recebido durante o trabalho. Mas porque uma população que a gente sabe que, dentro desses subserviços, como eles são classificados, que são a limpeza, a segurança, é explicitamente e majoritariamente negro, e essas pessoas que fazem parte desses cargos de liderança e chefia executivo, são majoritariamente brancos. Por que essa diferença de tratamento? Algumas podem receber e outras não. A ideia também é dar acessibilidade, os atendimentos serem acessíveis e a gente deixar de pensar que a massagem é coisa de rico, de branco, sabe? Porque você fica em pé o dia inteiro ali trabalhando na lojinha. Então, assim, você precisa ter um cuidado com a saúde também, né? Então, todo evento ou encontro ou atividade que a gente fizer, uma dessas frentes, que é a saúde e bem-estar, vai estar presente nesse sentido de expandir essa rede profissional, fazer as pessoas se divulgarem umas com as outras, fazer as pessoas se conhecerem, saber que existe psicólogo negro, saber que existe um nutricionista negro, um médico negro, por que não? O Novembro Preto é o nosso primeiro grande evento, né? Que a gente conseguiu reunir a saúde e o bem-estar, né? A gente tem aqui a primeira, do dia primeiro ou dia cinco, a gente fez a Semana da Saúde Mental da População Negra. A gente tem a produção, assim, o afroempreendedorismo diariamente, né? Que a gente tem, cada final de semana, a gente tem convidado um parceiro diferente que trabalha com o afroempreendedorismo. Eu acho que é bom esse evento aqui, esse espaço, pra mostrar como eu, outros negros que correram atrás, batalharam, fizeram por onde e conquistaram o seu espaço aqui em São Paulo, o seu lugar, o seu respeito, a sua dignidade. Tirar essa imagem que negro é sempre empregada doméstica ou que não tem futuro. Acho que é importante mostrar o negro que chegou lá, pra que várias pessoas possam se incentivar e acreditar que possa chegar lá também. Os negros e as negras são mais de 50% da economia, do que o movimento MEI, né? Esse microempreendedor, esse microempreendedor é preto e preta, que a gente tá começando a se formalizar agora. Então, assim, é importante a gente criar espaços pra gente gerar renda. Desde que praticamente mundo é mundo, a gente já faz essa coisa de empreender. E pra gente é importante, principalmente pra gente ver a parte da representatividade, que não tem muito, né? Pra gente fazer produtos pra gente, pra gente participar de eventos e ações, tanto em artesanato, como na tecnologia. E é isso que a gente precisa, né? Trazer isso um pouco pra gente expandir isso, ter bastante conhecimento em todas as áreas. Nós, enquanto pretos e pretas, a gente não tem heranças. Nesse processo de escravização, a gente não ganha terreno pra estar aqui. A gente foi roubado, a gente foi sequestrado. Então, assim, essa economia real, assim, sabe, estruturada, não foi proporcionada pra gente. A gente não teve esse acesso. Esse afroempreendedorismo, que antes era só empreendedorismo, agora é afro porque é muito voltado, né? Pra essa construção, pra essa formação do preto e da preta, que nunca foi formalizado na vida. trabalhou a vida inteira, mas nunca teve essa formalização acontecer. A gente enfrenta todo um processo também de racismo institucional dentro das empresas, né? Então, talvez aquele preto que vai fazer a entrevista não passa naquela empresa, mas ele consegue se manter de outra forma. Iniciativas como afroempreendedorismo e black money, elas não são somente necessárias, elas são de resistência mesmo, pra que essa população gire uma economia interna, porque a economia externa isola elas. Então, se não necessariamente eu preciso ir numa grande empresa que tenha um trabalho escravo, que se apropria, eu posso comprar do meu vizinho aqui, que ele faz em praças exclusivas, ele faz sob medida, tem um preço acessível. Fomentando, né? Outras famílias, assim, e saindo desse capitalismo imposto, esse capitalismo europeu, sei lá, eurocêntrico, né? Que é que o dinheiro é acima de tudo. Então, a gente também cria várias relações no black money, né? Que não necessariamente envolve só dinheiro. E a gente percebe uma mudança, né? Agora, tudo que a gente encontra tá nos cachos e crespos, 4A, 4B, 4CC. Então, assim, não é que eles estão querendo incluir preto e preta, é que eles viram ali um nicho de consumo. Um mercado. Um mercado, né? A gente compra, a gente sempre comprou. E aí a gente pensa, dentro dessa empresa, quantos pretos tem? Mas, por trás disso, quem tá ali? Quem decidiu isso? É, quem decidiu isso? Porque é fácil assim, eles contratam uma pesquisa e chamam um tanto de preto ali, vim de preto ali pra fazer a pesquisa. Mas e aí o resto? Então, assim, eles continuam alimentando o racismo institucional. Porque se não tem um diretor de marketing, se não tem na equipe da diversidade um preto, uma preta ali, isso não tá representado. É, a gente quer mais mesmo, sabe? Não é o suficiente pra mim ter só as carinhas ali. Mas se a gente não conseguir mudar a estrutura, como as pessoas pensam, vai sair aí um jornalista, vai sair um papel higiênico, né? Black spirit. Sem esse respeito real com a população negra. E a luta continua, com a nossa rapa você não é capaz. A luta continua, com a nossa rapa você não é capaz. A luta continua, com a nossa rapa você não é capaz. Legenda Adriana Zanotto